Salve galerinha do canal, certo? Nós estamos voltando aqui com vídeos novos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Já é de noitinho. A gente vai fazer um vídeo aqui acampando, certo? Com as crianças. Bora pro vídeo. Galera, a gente vai fazer uma casinha bem aqui, ó, nesse local aqui, ó. Certo? Quando a gente vai fazer, a gente volta. Valeu. Aí, galera, ó. Tá feita já, certo? Aí, ó. Não tá muito bom, mas vamos lá. Não entra! Aí, galera, como ela é por dentro aí, ó. Galera, nós já tá aqui dentro, certo? Dá um salve lá, galerinha. Salve! Vai, vamos cantar? Vamos. Pra ficar legal o vídeo, nós vamos cantar. Se vocês querem mais vídeos como esse aí acampando, certo, galera? Nós vamos fazer também. Tem que cuidar com os bichos lá fora, galera. Já passou da minha noite, galera. E o bagulho é louco, tá ligado? Eu vou... Salve, galera! Nós já tá aqui dentro, certo, galera? E não pode sair lá pra fora, galera. Porque já é tarde e noite. Já passou da minha noite pelos meus cálculos. Eu vou ver aqui a hora. É um e dez e quatorze, amor. Um e dez e quatorze, não dá pra ver. Quatorze. É, um e pouco ali, ó. Então, galera, é um e quatorze aí, ó. Não pode sair lá fora, galera. Então, vai fazer assim, ó. Nós vamos brincar, zoar com vocês. Se vocês querem mais vídeos como esse, estrala o... Vai! Ah, vai lá. O que que nós vamos fazer agora? Estrala de... Estrala de... Estrala... Estrala... Estrala de neném. Deu uma falha técnica aqui, galera. Ai! Mostra, mas que foi isso? Ai! E é isso, galera. Vocês viram os barulhos aí, ó. Não sei o que aconteceu, certo? Mas... Comentário de vocês. E também... Que fora, ai! Ai! Não foi lá. Ai! Eu ainda tinha ali. Ai, que susto, cara. Não, eu só tinha dois. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ai, galera, cagaram bolinha agora? Caguei, amor. Caguei. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Olha o pé lá na sua lá. É... Chico queimado. Chico queimado. Então, caiu. Queimar a rosca, hein? Ai, eu gosto de... Vamos tomar café aqui? Vamos. Vamos lá pegar. Primeiro vamos pegar, né? Vamos ir. Vai lá pegar primeiro. Vai, vai. Só café. Só café ou café? Só café. Tinha que fazer um bolinho. Que bolinho, amor? Que bolinho? Que bolinho. Galera, nós pegamos essa vela aqui, ó. Nós vamos tirar o flash aqui pra ver como é que vai ficar. E daqui a pouco nós vamos lá buscar um café pra nós tomar, certo? Pera aí. Não é uma sopa, né? Não é uma sopa. Aí, galera. Tá assim, ó. Dá pra ver nós aí, galera? Ó o barulho estranho lá. Que sustento. Que é isso? Eu vou apertar um pausa aqui. E vou lá buscar um café pra nós. Ó, três, quatro. Galera, voltamos aí com o cafezinho. Aí, ó. Mostra aí. Mostra? Não, eu coloco essa amostra. Ó. Aí, ó. Vamos tomar, então. Está havendo um vento muito sobrenatural aqui, galera. Não sei o que que é. Aqui está mostrando. Ó, você está sentindo essa... Saber, ela está apagando. E não tem vento aqui. Não, nem está bom. Ó, tem a gente que vai fechar o óleo pro cara aqui. Coisa branca. Você derrama tudo? Coisa branca, né? Aqui. Então, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, galera. E se inscreve no canal. Em breve eu estarei trazendo os vídeos muito top que você vai esperar. Se você guardar, você vai ver. Vocês têm alguma coisa para falar? Pode falar. E comente o vídeo mais desse daqui. Tipo, em cima do telhado, no chão ou... Compartilha aí também. Compartilha com a família. É isso, galera. Compartilha com a família. Já são duas horas da manhã, galera, e nós vamos ter que sair daqui, porque senão... Vocês sabem o que vai acontecer. Três da manhã. Tá muito tempo, tá? Deixa eu ver. Tá um cheiro aqui, mano.